Olá galera, por mais um vídeo de Miguel e hoje a gente vai postar um vídeo, né? Sobre Manicapete Continuando o vídeo Vamos lá, amigo, vamos lá Vai dar, vai dar tudo certo Vamos lá ver, né? Tem um dragãozão, olha lá o tamanho dele, um gigante Ah, tem um cachorrinho que bonitinho Acho que deu ruim Por que foi isso? Caraca O que aconteceu com Minecraft? Pelo jeito Bem Eu acho que o... Deixa eu ver esse joguinho Aqui é Minecraft Minecraft Isso é Minecraft Que eu queria jogar Porque aquele jogo tá muito bonito E vamos explorar Minecraft E vamos explorar Minecraft Vem 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 Eu tenho que ficar aqui na sala Porque... Abaixa esse negócio, pai Abaixa Abaixa Bem Bem, gente Né? Dinossauro Não é muito desse aqui, né? Porque... Porque eu já sei, né? Que as outras vezes Caraca Caraca O Ronaldo e o Fernando estão me irritando muito Bem, mas... Não vai continuar também Assim, peço da cozinha Porque o vídeo tá continuando Agora Tá gravando o vídeo, mas... Nossa, eu não sei por que que tá de noite Olha, eu preciso encontrar a minha casa Xuxu xuxu Vou escrever aqui Vou escrever aqui Deixa eu ver Vai, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver aqui Ah, mas... Aqui... Vamos acabar com tudo Tá ficando de dia Tá ficando de dia Tá ficando de dia Tá ficando de dia Nossa, eu vou Por que se fosse um zumbi? Nossa Tá ficando de dia Tá ficando de dia Ai... Entra a minha casa Tá ficando de dia Aquela perdida Eu não sei Eu não sei Não... Não... Não sei... Que difícil Aê... Mas só vou ver Mas... É pior que eu Consegui... Estava super... Ai... Estava esperando muito Encontra a minha casa Por que a minha casa era no chão Minha casa Enquilha a minha casa Eu vou ter que ir na água Olha Eu vou ter que morrer Eu vou ter que ficar na água aqui um todinho Precisa ficar na água Precisa ficar na água Encontrei Encontrei a minha casa Nossa Bem Uma vaquinha Meu Deus do céu, vaquinha, vaquinha aqui ó Eu tenho uma saída Calma, vaquinha aqui Tem uma saídinha Vaquinha, vaquinha, vem vaquinha Vaquinha, vem, vem, vem Vaquinha, vai, 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 vai Vaquinha Vai, vaquinha, vai, vai, vai Vai, vaquinha Ai, vai aqui mais um minhas Ai Só perder minha casa de novo, meu Deus Não sei se eu vou encontrar o final da minha casa, mas... Não sei porque eu estei com a minha... Ali Aqui Meu, acho uma ave Segreto Nossa Essa ave Eu Eu encontrei uma ave Nossa Isso Nossa Era exatamente que eu precisava Nossa Nossa Eu tenho muito Nossa Eu acho que eu preciso de muita madeira Bem Já que eu preciso de muita madeira A praia A vaquinha ta crescendo Nossa, vai crescendo vaquinha Olha Daqui a pouco a vaquinha Eu vou ficar, olha 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 Tem toda Tem um Eu espero Tem um animal Aqui Vou colocar aqui, olha A terra aqui Vou pegar o meu baú Vou pegar esse aqui Vou fazer uma escada Vou fazer uma escada Vou fazer uma escada Vai Será que tem uma escada Mas... Tá Tá Hummm Eu tenho que achar uma rama Olha, 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 olha Meu Deus, eu passei Ai Aqui Que isso Yes Agora eu tenho uma escada Nossa Nossa Que bom que eu preciso de um bloco Que bom que eu preciso Não Agora eu posso colocar aqui A minha escada Olha, só pouca escada tu pode? Nossa Nossa, então assim se abre Nossa Nossa Que bom, olha Esse aqui é a minha casa Nossa A minha casa ficou bonito Nossa É em baixo Agora você já deu o jogo, galera Que a minha casa tá aqui, né? Hummm Dispensado, dispensado Tá bom Pô, aqui Como fazer uma madeira aqui, né? Fazer uma madeira, né? Deixa eu ver se tem uma espada Deixa eu ver se tem uma espada É Preciso de uma picareta Mapa? Pra encontrar a minha casa? Pra encontrar a minha casa? Ou... Ah, não É... Nossa Nossa O mapa tava aqui Meu Deus Bem Eu tô guardando tudo aqui Bem Vocês gostaram do vídeo? Deixa eu ver... Deixa eu ver a like... Tchau Fui!